O balanço continua e a gente fala agora, infelizmente, de mais um caso chocante. Mais um feminicídio. Gente, uma mulher de 22 anos foi morta depois de sair de um evento com um companheiro. E ele? Ele é um suspeito de ter cometido crime, viu? O Leandro Santiago volta ao vivo com essa informação agora. Leandrão, mais uma história absurdamente triste, né? É terrível. Onde é que aconteceu isso, hein? Um caso muito triste que aconteceu em Poço das Trincheiras, na zona rural da cidade do Sertão, viu, Douglas? Segundo o que testemunhas relataram para a polícia militar, esse casal estava nesta festa em um bar da zona rural de Poço das Trincheiras, quando saiu e minutos depois esse homem teria voltado alterado, sujo de sangue e gritando que mataram a mulher dele. A gente recebeu um vídeo que circula pelas redes sociais, a gente optou por não exibir esse vídeo porque ele é muito forte. Mas nesse vídeo, esse homem aparece tentando reanimar essa mulher e os populares em volta o acusam de ter matado a mulher dele. Esse homem nega o crime, mas ele está sendo procurado pela polícia. Mas é um caso que chama bastante a atenção, né, Douglas, pelo tamanho da crueldade. Esse homem estava na festa com a mulher, minutos depois volta, todo ensanguentado, a mulher tomou uma facada na região do pescoço. E agora a polícia quer saber, afinal de contas, o que foi que aconteceu, quer saber dele. Ele está sendo procurado, mas chama bastante atenção. São mais um crime de feminicídio, né, Douglas? E uma coisa que chama a atenção também, né? Não importa a região de Alagoas, pode ser litoral, pode ser sertão, pode ser agreste, pode ser baixo de São Francisco. Isso vem acontecendo em todos os locais. E a gente se pergunta, até quando, né? Volto com você. Pois é, Leandro, há um ano, em junho do ano passado, ou seja, há um ano e um mês, a gente falava do caso da Mônica. Há 40 quilômetros dessa cidade, Mônica, São José da Tapera, e agora essa moça lá em Poço das Trincheiras. Isso parece demais, saíram juntos da festa de um forró que acontecia na zona rural lá em Poço das Trincheiras. E depois vem essa cena terrível, absurda. Essa imagem aí é muito forte, tá? Aí ele se joga lá no corpo, quer levantar, mataram minha mulher e a pessoa fala, não, mataram não. Quem matou a sua mulher foi você mesmo. Ele fugiu e agora a polícia tenta descobrir o que de fato aconteceu. Mas assim, tudo leva a crer na linha de investigação da polícia e um feminicídio. Absurdo, né? Mesma região, há um ano essa cena se repete. Aconteceu ano passado com a Mônica, após sair de uma festa lá na cidade de São José da Tapera. E agora, um ano depois, em Poço das Trincheiras, mesma região, o sertão Alagoas, a 40 quilômetros de distância da outra cidade, acontece algo, uma cena muito parecida com o que aconteceu ano passado. Vamos ficar em cima dessa história, acompanhar todos os detalhes, os desdobramentos e qualquer novidade a gente traz aqui ao longo do Balanço Geral Alagoas para você, tá bom? Então, vamos lá.